Música 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 Eu sei lá que se tormentou, eu veni com o sentimento, e agora se negociou no meu coração. Eu não entro, se foi espiriente, o dia a copia, 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 o dia a copia. declineou. Eu não entro eu o meu coração. Eu, dia a copia, o 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 dia a copia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL